Agentes da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai prenderam nesta terça-feira o traficante Fabrício Santos da Silva, conhecido como Nenê ou Guri. O traficante havia fugido do Brasil em junho e é líder de uma facção criminosa do Rio Grande do Sul. Fabrício, que era procurado pela Interpol, foi encontrado em um condomínio de luxo em Hernandarias, na região metropolitana de Ciudad-Eleste. Em seguida, ele foi expulso do Paraguai e entregue às autoridades brasileiras pela Ponte Internacional da Amizade, a Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. O criminoso, de 37 anos, chefia uma organização criminosa conhecida como Os Manos. Além do brasileiro, foram presos na mesma casa duas mulheres e um homem, todos de nacionalidade paraguaia. O traficante brasileiro havia fugido para o Paraguai em março, logo depois de ter sido colocado em prisão domiciliar pela justiça, por sofrer de uma doença crônica e correr risco de contrair o novo coronavírus. Antes da fuga, ele destruiu a tornozeleira eletrônica que usava. No Brasil, Fabrício já tinha sido condenado pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio de dois policiais e as sentenças somavam mais de 70 anos. Obrigado.